O Jogo do Poder está de volta com a participação do deputado Luiz Sérgio do PT do Rio de Janeiro, contando também hoje com a presença do jornalista Walter Diogo. Walter, você deixou uma pergunta no bloco anterior ao deputado Luiz Sérgio, eu queria que você repetisse, por favor. É verdade. Eu queria saber deles o seguinte, essa CPI não tinha nenhuma recomendação a Petrobras sobre comportamentos e procedimentos para evitar a repetição daqueles escândalos que nós vimos aí? E também, quantos foram os indiciados? Dizem que o senhor não indiciou ninguém, quer dizer, o senhor não indicou a CPI, mas está dizendo, olha, o relatório final não indicia ninguém. E eu verifiquei lá que tem uns 70 indiciados. Eu não sei o que significa o indiciamento, se é um processo contra eles. Eu queria saber isso. Primeiro, eu quero aqui agradecer a pergunta, porque essa sempre foi a minha preocupação na CPI. Porque enquanto muitos queriam fazer disputa política, que é legítima, mas ela tem também o seu limite, ela não pode fugir do foco essencial, que seria buscar, fazer sugestões, iniciativas de lei para evitar que esse escândalo volte a se repetir. Então, nós apresentamos 30 recomendações, entre elas, 14 a Petrobras. 14 a Petrobras. Quais seriam as mais importantes? Olha, há uma recomendação que foi feita a Petrobras, que ela é feita enquanto recomendação e, ao mesmo tempo, é apresentada uma proposta de lei à Câmara dos Deputados para que isso seja implementado em todas as estatais. Que é separar, segregar o processo. Por exemplo, quem compra, não paga. Quem contrata, quem negocia um contrato, não administra aquele contrato. Porque se verificou na Petrobras que as pessoas estavam poucos com muito poder. A pessoa negociava o contrato, administrava o contrato, reajustava o contrato e mandava pagar o contrato. Então, isso... Poder absolutista, quase. Total, né? Total. Agora, daí, algumas pessoas com este poder exagerando e roubando, é algo que precisa ser condenado e ir para a cadeia. Agora, daí, alguns a fazer afirmações irresponsáveis, como a do Barusco, que havia uma corrupção generalizada, é um absurdo. Porque generalizada significaria que estaria todo mundo roubando. E a quase totalidade dos funcionários da Petrobras são de pessoas honestas, que têm uma enorme contribuição técnica ao país. Então, é preciso separar os oios do trigo. Seria possível submeter a Petrobras novamente à Lei 8666? Porque o presidente Fernando Henrique Cardoso tirou a Petrobras, digamos, da responsabilidade de cumprir a Lei 8666. Portanto, ela passou a ter uma formatação de contratação que desobriga o cumprimento dessa lei, que é a lei das licitações de serviços públicos. Isso para dar maior celeridade à empresa, porque ela compete com empresas privadas no âmbito internacional. Ou seja, mas, por outro lado, dizem também que o fato da empresa ter saído, digamos, da responsabilidade de cumprir essa legislação, permitiu, digamos, que houvesse esses desmandos que ocorreram na Petrobras. Como é que o senhor varia isso? E há a possibilidade da empresa novamente ser submetida à Lei das Licitações? Essa questão, nós precisamos encontrar um equilíbrio, porque você veja bem, você pegar uma refinaria como a Reduc, que ali, uma refinaria por si só, já é algo que a segurança precisa estar sempre em primeiro lugar. E submeter que uma contratação, que toda a contratação precise ser feita pela 866, nós poderíamos ter problemas de ter que, de repente, parar um setor da refinaria, enquanto se espera a licitação. Isso traz prejuízo ao país, porque você deixa de refinar o combustível e deixa de produzir o combustível necessário. Por outro lado, você também passar a fazer tudo na contratação direta não é adequado. Por exemplo, nós estamos fazendo uma recomendação à Petrobras que a contratação, por exemplo, de uma plataforma, que ela faça a licitação pela 866, porque não é todo dia que você está licitando plataformas na Petrobras, e são obras de bilhões e bilhões de reais. Então, poderia ser, a meu ver, uma licitação internacional, colocando, evidentemente, a obrigatoriedade que a obra fosse construída no Brasil, para que nós não estejamos com isso exportando aquilo que nós mais precisamos. A outra questão que, a meu ver, facilitou a corrupção é que a Petrobras precisa comprar canetas. Canetas, que está aqui na minha frente como exemplo. Então, deve ter milhares de empresas cadastradas na Petrobras como fornecedora de caneta. No momento em que a pessoa vai comprar, mas diz que só a empresa A, B e C pode ir lá e apresentar a sua proposta, a empresa D, E, F, que seguramente estão produzindo canetas com a mesma qualidade e com preço melhor, não pode, inclusive, apresentar a sua proposta. Então, isso é um erro que nós estamos propondo a Petrobras, que ela corrija. Se ela quiser comprar canetas, ela precisa permitir que todas as empresas cadastradas para fornecer canetas possam apresentar a sua proposta. Não tem empresa convidada. Então, com isso, você foge do chamado cartel que foi estabelecido. Então, o mecanismo tem, basta querer. O cartel, a CPI conseguiu confirmar a existência do cartel? Porque isso é uma coisa que ficava sendo discutida aí, tem, não tem. E eu acho que a CPI chegou a essa conclusão. O cartel, ele existiu. Mas ele existiu por quê? Porque a Petrobras convidava a empresa A, B e C. A, B, E e F não podiam nem apresentar as suas propostas. Então, como já se sabia que a empresa convidada era A, B e C, elas se reuniam entre elas e dividiam os lotes de obras, como também estabelecia o critério de pressão a nível de preços. Então, isso é que precisa mudar. Mesmo que a Petrobras queira manter o decreto e ela quiser contratar uma obra, ela precisa permitir que todas as empresas que estão no seu cadastro possam apresentar uma proposta a Petrobras, de preço, de prazo. Mas isso era por ingenuidade ou era má fé mesmo? Por que você só contratou com três empresas, com quatro? Pelo tamanho do escândalo, ficou evidente que os que estavam conduzindo o processo dirigiram dessa forma para poder cobrar as propinas que estão aí evidenciadas e por isso nós temos ex-diretores da Petrobras na cadeia. Deputado, como é que se ouviu, como é que, digamos, a comissão interpretou o papel das chamadas delações premiadas, que, na verdade, trouxeram à tona tanta informação? Mas, de um tempo para cá, também elas estão, digamos, sendo questionadas porque até há muito conflito de delação premiada, ou seja, algo que um diz uma coisa, outro diz outra e as versões não se encaixam. Se você pegar juristas e até mesmo ministros do Supremo Tribunal Federal, como Marco Aurélio, Maris de Oliveira, que já presidiu a OAB em São Paulo, estão questionando como o instrumento está sendo utilizado. Uma, um dos projetos de lei também apresentado é que não pode o advogado ser ao mesmo tempo advogado numa delação de quem corrompeu e de quem foi corrompido, porque ele combina as versões. Então, deixa de ser algo espontâneo, passa a ser algo combinado. A advogada Cata Preta fez esse papel, né? A advogada Cata Preta, ela foi o advogado do empresário que pagou, como o empresário que pagou, e ao mesmo tempo ela foi advogada do Barusco que recebeu. Nós podemos questionar se essa versão foi uma versão combinada ou não. O outro mecanismo é que o espírito da lei da delação é que ela tinha que ser algo espontânea. Agora, vamos ser honestos. Prende-se uma pessoa durante seis meses e depois ele faz a delação. Ela foi espontaneamente forçada pelos mecanismos que estão sendo utilizados. Então, dentro a luz da Constituição do Estado Democrático de Direito, eu acho que esse é um debate que precisa ser feito. Eu vou fazer um novo intervalo. O Jogo do Poder volta em um minuto.